12h15, estamos de volta com o programa da comunidade, você que tem do outro lado não se esqueça de participar conosco 3307-3951 e 3307-3952, vai ter corrida insana no dia 5 de julho é o Insano, é a segunda edição que está acontecendo aqui em Manaus dá uma olhada aí como é que é a parada Vegas Team apresenta Insano Race 2, a maior corrida de obstáculos do norte do Brasil desembarca no SESI Clube do Trabalhador dia 5 de junho, a adrenalina de correr chegará ao limite, 4 quilômetros e 15 obstáculos de muita energia e diversão no visual sem igual junto à natureza, inscrições pelo site www.tiqueteagora.com.br Insano Race 2, a superação será o limite da conquista, apoio Grupo Raman Neves de Comunicação E a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios o organizador do evento, Fabrício Lacolte, que vai trazer mais detalhes pra gente de como vai ser essa corrida insana, Insano Race é o nome da competição sabe que ontem eu estava com meu marido lá em casa, meu marido olhando lá na internet dizendo pra mim, vamos embora participar desse Insano aqui, falei amor, corrida de obstáculo, eu mal consigo correr daqui da sala até a cozinha, será que eu vou dar conta? Essa corrida é pra atleta? Não, essa corrida ela é tanto profissional como amador, não tem uma classificação exata pra isso, entendeu? Se é amador, gosta de caminhar, pratica algum esporte, vá, faça Insano, você consegue. Ok, aí você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade vê esse monte de obstáculo, qual é a altura desses obstáculos da corrida? Olha, eles variam dependendo do grau de dificuldade, por exemplo, nós temos o garimpo, que é uma escavação de 1,80m e em contrapartida nós temos o trepadeira, que é um muro de 5m de altura, que você tem que escalar com uma corda nós temos também uma novidade, que é o santuário, também é uma outra escalada de 6m de altura Agora, é uma competição individual ou de equipe? Como é que funciona isso? Olha, a Insano funciona da seguinte forma, ela é uma competição individual, feminino e masculino e você pode montar o seu quarteto, o quarteto ele pode ser mesclado, não precisa ser um quarteto só de homem, um quarteto só de mulher pode ser mesclado e você está dentro da Insano Então, aí nesse caso do quarteto, eles ajudam a gente, metade corre um, metade corre outro ou corre inteiro? Não, não, o quarteto ele é feito, você tem que terminar a prova em Sanos junto O seu tempo ele é contado quando o último participante do quarteto cruza a linha de chegada O que que acontece? Por que quarteto, por que individual? A Insano, ela preza muito pelo companheirismo Então, assim, se você não se inscreveu porque acha que vai fazer a prova sozinho, não fique de fora Vá, faça a sua inscrição, por que a Insano tem muito companheirismo Então lá na hora dá pra arrumar alguém pra poder fazer, né? Ah, sem dúvida alguma Eu fico com medo de cair, amor O Robson me disse, amor, bora fazer esse negócio, eu vou cair, eu não vou conseguir subir essa corda Eu vou perceber que eu sou uma fraca, que eu não consigo nada Vamos lá, você que está aí do outro lado, que não é rata, eu não sou rata, eu sou mulher, eu vou Bom, pode se inscrever pelo telefone 99253-0827 O site é esse que está aí embaixo, ticketagora.com.br Onde você pode fazer a sua inscrição com a sua equipe Pode se inscrever sozinho, pode se inscrever também com a equipe Individual, quarteto, você está dentro da Insano Quanto paga a inscrição individual? Olha, as inscrições pelo site Ticket Agora, elas vão até o dia 20 de maio A prova será realizada dia 5 de junho no SESI Clube do Trabalhador A inscrição no site é realizada a R$ 69,00 mais a taxa administrativa Então dá para se inscrever e dá para participar Quanto tempo dura de prova? Olha, depende do ritmo que você vai com o seu quarteto Ok, então você que está aí do outro lado já sabe que pode se inscrever no ticketagora.com.br Obrigada Fabrício Acho que agradecemos E você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade São 12 horas e 20 minutos Fica ligado e pode participar pelo 3307-3951-3307-3952 O Emy não está aqui, Emy vem para cá, Emy que eu vou te chamar Você que está aí do outro lado, vamos lá Está no ar agora, a gente continua falando de esporte com o Emy Fadu no quadro Pódio Olá amigo torcedor, está no agora, o quadro Pódio aqui do programa Agora E hoje, a segunda-feira é somente de luta Você é amante de luta, está no local certo E neste sábado, 250 atletas competiram na segunda Copa Diego Trindade Na Vila Olímpica de Manaus O objetivo era oferecer aos jovens carentes uma oportunidade no esporte Vamos conferir No tatame, esforço e muita técnica Na torcida, estavam os pais O Vitor perdeu a luta Mas no esporte se aprende desde cedo que a derrota faz parte da vida Mesmo assim, o choro foi inevitável É importante ele competir, participar E eu sei que a vitória vai vir É consequência do trabalho que ele vai ter aí durante a vida Agora observe esses dois jovens talentos Cara de poucos amigos e vencedores Esses dois aí participaram de uma das finais na competição Depois da luta acirrada, veio o resultado Alessandro venceu Se no tatame o campeão foi valente Na hora da entrevista, timidez do jovem lutador falou mais alto O que eu consegui no máximo foi que me dissesse pelo menos o próprio nome Como é que é seu nome? Alessandro Sons da Silva Apesar da derrota, o Ayrton já aprendeu muita coisa no jiu-jitsu Armilok, guarda, um bocado de coisa Depois de encerrado o combate, veio a premiação Treinamento pesado, por isso que treino pesado é vitória, né mano? Os dois lutaram na categoria de 8 a 9 anos Ao todo, cerca de 250 lutadores participaram da competição A competição tem formado campeões no esporte e na vida Mas o início dessas histórias vitoriosas começou bem lá atrás O motivo não foi dos melhores A Copa leva o nome de Diego Trindade Lutador amazonense, faixa preta em jiu-jitsu Assassinado em 2011, depois de sofrer uma tentativa de assalto Foi uma barbaridade, eu perdi o meu irmão tão cedo E a gente está continuando o sonho dele Ele já trabalhava com criança, a gente está continuando o projeto dele Desde a morte do atleta, a família dele criou o instituto Que também leva o nome do lutador O projeto atende crianças carentes da zona norte aqui da capital Através da luta, fazendo essa parte social num bairro carente Lá cobrando disciplina, responsabilidade Educação com os pais em casa Média na escola Aí muito bem, o grande evento que aconteceu no sábado E conosco aqui o William D'Angelo Para comentar esse sábado, esse final de semana de lutas Exatamente, Mifador E o bacana disso tudo é o trabalho que vem sendo realizado Também nas categorias de bases De várias lutas que está tendo em Manaus E essa que aconteceu no sábado O Alessandro aí, um jogador Um atleta novo surgindo aí Na competição E com certeza é uma das promessas aí Da luta do Amazonas Tá certo, William, você fica aí Agora a gente vai falar de luta Com os nossos convidados de hoje Pode entrar aqui o Klinger, mais os dois lutadores Tudo bem? Sejam bem-vindos Aqui no meio, fica aqui o Klinger Isso Klinger, então Agora, semana passada, vocês estiveram no México, né? No confronto Amazonas-Brasil-México No evento que é o Extreme Warriors International Conta pra gente um pouquinho como é que foi esse evento Bom, primeiramente, obrigado aí pela entrevista aí Pela oportunidade, a Amy Fadu e o William Realmente, o Extreme Warriors International Brasil vs México Realizado na cidade de Tuxelas Gutierre No estado de Chiapas Contou com cinco representantes brasileiros Os cinco amazonenses E dos cinco E dos cinco, quatro foram campeões Entre eles estão aqui Davina Maciel, campeã Da categoria dela, no cinturão E Arley Júnior, também campeão da luta preliminar Soneca, que é o Claudio Ivan Martins Também foi campeão do cinturão Não pôde estar aqui hoje E esses guerreiros, né? Foram campeões e hoje estão representando o Amazonas lá fora E abriram precedentes também, né? Pra outros eventos Onde hoje também sou representante Pois é, antes de falar com os atletas Eu queria falar com você Você é o atual árbitro Que representa o Amazonas nos eventos de MMA Conta um pouquinho de como é ser árbitro Nesse esporte que tá crescendo bastante Então, realmente é uma sensação diferente Apesar de a gente não estar como lutador Mas também ser professor, faixa preta, de jiu-jitsu e tudo mais Essa parte de arbitragem Ela leva você direto de encontro com o evento Pra que você possa abrir novos espaços para os lutadores, atletas Não só no Brasil, mas fora do Brasil também Olha, tá passando ali a foto do Soneca Agora o Yarley, né? É a Davina aí, ó É a Davina, né? É a Davina agora É, Davina Aí é o Alberto Galebo Dois mexicanos, né? Eu tô no meio ali da arbitragem E esse foi o Marcos Ingraça A luta principal Marcos Ingraça e o espartano Aí o Yarley Júnior, que tá aqui com a gente, né? O Yarley Júnior, campeão também Vamos falar então com o Yarley Como é que foi a experiência de lutar lá no México? E a gente viu ali bastante A bandeira do Amazonas Você é ajoelhado, né? Um momento de glória realmente De glória realmente Conta um pouquinho como é que foi essa luta Foi muito emocionante, né? Tá representando o Amazonas lá fora E graças a Deus Deus deu a vitória pra nós A gente trabalhou muito Nossa equipe lá Todo mundo se ajudou Graças a Deus Deu tudo certo Tá certo Agora eu queria falar com a Davina Que é a única mulher, né? Que foi pro evento Como é que foi a disputa lá? A adversária demonstrou resistência Ou você finalizou? Conta um pouquinho pra gente Pra mim foi muito importante E tá sendo importante Porque eu sou a primeira mulher do Amazonas A ter um título internacional Pra mim foi um pouco de... Foi fácil Porque eu aprimei meu jiu-jitsu Graças a Deus Deu tudo certo Porque a gente trabalhou com o Michel Empurralar ela Coloquei pra baixo E trabalhei meu jiu-jitsu Foi muito importante pra mim Não só como tá sendo pra mim E pra outros atletas Que eu acho que... É... Foi muito importante O João Marcos O João Marcos e o Marcondes Ajudar a gente Nessa nova trajetória da gente Que é o campeonato internacional Tá certo Se eu queria fazer um agradecimento Pode ficar à vontade Isso É... Ao mestre João Marcos Ele que abriu essas portas Pro México Pra todos os brasileiros aqui Que estão presentes E lutando hoje E através dessa oportunidade Hoje são quatro eventos Que eu represento aqui no Brasil E essas oportunidades Vão ser abertas A todos os amazonenses Que participam desses eventos de MMA Tá certo Queria agradecer a presença de todos O William também A gente vai ficando por aqui O próximo encontro do pódio É na quinta-feira Você não sai do pódio Neste momento Doze horas Vinte e sete minutos Até lá É isso aí Fadu Olha Segunda de muita luta Pra todo mundo Aqui em Manaus Olha Sou o gongo aí Doze e vinte e oito Agora A Márcia Entra no ringue É contigo Márcia Deixa comigo volta Que eu vou conversando Com você que tá aí do outro lado Que tá com problema de memória Né Tá com imunidade baixa Olha só essa dica Que eu tenho pra dar pra você Já tá mais do que comprovado Que o ômega 3 Promove vários benefícios da saúde Eu já tomei o meu hoje Inclusive viu Então você que tá aí do outro lado Comece agora A tomar o ômega 3 Da Divicon Pharma O ômega 3 Da Divicon Pharma Auxilia na proteção Contra as doenças Cardiovasculares Reforça o sistema imunológico E ainda ajuda na memorização E na prevenção das doenças degenerativas E não é só isso O ômega 3 da Divicon Pharma Tem o melhor custo benefício do mercado Na compra de um frasco Como este aqui Você ganha 50% a mais E não paga nada a mais por isso Tá esperando o que hein São muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma Você que toma ou precisa tomar ômega 3 Experimente o ômega 3 da Divicon Pharma Nele você pode confiar Agora você já sabe O ômega 3 da Divicon Pharma Está à venda em todas as farmácias do Brasil Mas a preços promocionais Somente nas drogarias Angélica e Forma Bem Agora se lhe oferecerem outro produto Não aceite Troca de farmácia Mas não troca de produto Ômega 3 Só o da Divicon Pharma Walter é contigo É comigo mesmo Olha daqui a pouco após o intervalo Tem agora a premiada Oferecendo um bolo delicioso Da doce torta É só um instante Não saia daí É só um instantinho hein